Vão passear na floresta, enquanto seu lobo Sofia não vem. Tá pronto, seu lobo? Não! Tô fazendo xixi! Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, tô se trocando. Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, tô pôndo no meu sapato. Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, tô escovando o meu cabelo. Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Não, tô comendo café. Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Eu tô! Então, vamos pra escala, seu lobo? Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Dá uma voltinha, lubinho. Vão passear na floresta, enquanto seu lobo não vem.